Olá pessoal, bem-vindos ao canal e hoje eu recebi um vídeo de um inscrito pessoal O violão tá um terror, não tá pegando afinação e ele me perguntou Douglas, qual é o problema? Meu violão não afina de jeito nenhum Afinei com afinador, afinei de ouvido, tentei de todo jeito Tá terrível, assistam o relato dele, depois eu vou mostrar pra vocês Vou falar sobre qual o defeito, onde é que tá o problema nesse violão que não pega afinação É o modelo Gonzales Luthier Crepúsculo, assistam o relato do Eduardo Bom dia, meu nome é Eduardo Marins e eu tô enviando esse vídeo aqui pro Douglas Luthier Pra ver se ele consegue me ajudar, tô com esse violão Gonzales Crepúsculo Comprei ele, mas tô com um problema, que ele não pega afinação de jeito nenhum Já tentei pelo afinador do violão, já tentei por outros afinadores Inclusive eu afino a sexta corda e vou afinando com base nela E mesmo assim ele não pega afinação Agora ele tá afinado pelo afinador do violão e esse é o resultado, ó Um acorde sol Seu dom, dó Esse é o problema que eu tô nesse violão Peço a ajuda do Douglas Obrigado Douglas Então quero agradecer ao Eduardo por enviar esse vídeo E vou contar pra vocês onde é que tá o defeito Bem, pedi pro Eduardo Eduardo, me manda um vídeo mostrando a altura das cordas Porque a altura das cordas pode sim causar desafinação Essa semana inclusive eu recebi violão assim Eu recebo com frequência, o violão não pega afinação Mas no caso do violão dele tava com uma regulagem adequada aí dentro do necessário Para que pegasse afinação Então eu perguntei, Eduardo, qual a marca das cordas e a tensão E pra minha não surpresa a corda era da Dário Quando acontece isso eu já desconfio Porque a Dário é a que mais acontece isso A que mais eu pego com esse tipo de problema Aí perguntei Aí perguntei, Eduardo, essa corda aí, quanto tempo tá no teu violão? Bem, ele comprou o violão e tá mais ou menos 3 meses a corda no violão Aí não tem jeito Uma corda da Dário 010 há 3 meses é complicado pegar afinação Deixa aí nos comentários, pessoal, quem já teve problema com a da Dário Quanto tempo vocês costumam deixar a da Dário no violão? E sim, eu sei que a da Dário tem umas linhas um pouco melhores Que tem maior durabilidade E sei também que tem da Dário que não é corda original Acontece também Mas mesmo a da Dário original A grande maioria eu não usaria por mais de um mês Na minha visão, mais de um mês aí já não fica bom timbre pro meu gosto E outro problema é que começa a não pegar afinação direito Principalmente as tensões mais baixas A 09, a 010, a 011 até dura um pouco mais Mas a grande maioria dos meus clientes, das pessoas que eu conheço Não deixam por mais de um mês a corda da Dário Deixa aí nos comentários Porque vai ajudar outras pessoas a entenderem também essa questão Quero mandar um abraço especial pro Osmar Queiroz Pro Lucas Marchetti, um abraço Pro Vanderlei Rosa Pro Macho Sigma Também pro Samuel Lemos, um abraço Gabriel Felipe, meu amigão, sempre acompanhando o canal Romildo Ranert, um abraço Romildo Também Luciano Brusco, meu charal Doug, um abração Doug Vanderlei Souza, o Rocha Instrumentos Luthier, um abraço Josimário Santos, o Leonardo Victor, um abraço Também Rafael Ferreira, a Diane Carolina, um abraço Diane O Douglas Araújo, também abraço pro Silvio Carlos Pro Claudemir Clemente, pro Marcelo Jorge Ferraz, um abraço especial aí Marcelo Pro Josué Silva, pro Wellington Pires, pro Augusto Silva, um abraço especial Augusto Também pro Franco, pro Sr. David Silvio Vargas, sempre acompanhando o canal Sidney Borges, o Arno Ellison Também o Márcio Augusto, um abraço Mercinho Show, voltou a aparecer aí Mercinho Pro Flávio Batista Pro Letinho Borges Daniel Cardoso, Douglas Ribeiro O Guga, o Emerson Caio Gisele Lemos e Tamir Santos Obrigado então pela audiência Por acompanhar o canal, espero o vídeo aí De vocês, espero o relato Nos comentários, deixa o like Pois ajuda muito o canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo